Pessoal, o Intermarché está com promoções. Bora lá fazer uma listinha. Cereais. Traz café. Ah, podes-me trazer batom. Traz-me batatas. Olha, então traz-me ovos, brócolos, corjetos. Papel. Traz papel. Traz-me xampu. E mais alguma coisa? Não! Aproveite a casa cheia de promoções no Intermarché e faça da sua lista a lista dos que o rodeiam. Intermarché. Juntos. Pelo melhor e mais barato. Oi! Mas esqueças do peixe! E despacha-te!